Música 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 Ali ele ó Oi Jérô E aí, laguistas? Que bom que vocês puderam vir aí, galera. Nossa, Márcia. Que legal. Renato. Que da hora. Beleza? Só tá faltando mais duas pessoas pra chegar. Eles já estão chegando. Vai demorar uns minutinhos, mas eles já estão chegando. Podem entrar na casa aí, fique à vontade. Que a gente tem muita coisa pra fazer. Rogério. Rogério. Ô, galera. Só tava faltando vocês dois. Que da hora que vocês puderam vir aqui, meu. A gente tem uma missão da hora pra cumprir aí. Bora lá pra casa aí, Kiki. Bora lá. Galera, seguinte. Eu tô montando as jardins e lagos aqui em Olambra. Olha, legal. E por isso que eu chamei vocês aqui. Eu preciso fazer um lago completão, maneiro, pra inaugurar. Lógico. Então, eu pensei na ideia de convidar vocês pra me ajudar nessa tarefa. Olha, valeu pelo convite. Muito obrigada. Imagina, é isso. Legal, legal. Mas como você tá pensando em fazer isso? Você já tem uma ideia, algum croquis, alguma coisa desenhada? Tem aí. O desenho, mostra pra gente. Ó. A ideia principal é essa daqui. Vocês sabem que eu sou péssimo desenhista, né? Mas é por isso que na nossa equipe tá... Eu chamei o Ronaldo Luíde. Que é o cara do SketchUp. Entendeu? Levantando essas paredes aí. E vamos levantar essas paredes. Vamos fazer tudo isso daqui e ficar real. Mas e os fornecedores aí, Rogério? Então, cara. Ótima. Eu já falei com todos eles. E eles já estão mandando os materiais. Inclusive, as palmeiras estão chegando daqui a pouco. Nossa! Vamos correr. Então, galera, bora lá desenhar isso daqui. Bora, bora, bora. Vamos lá. Galera, explicar um pouco da minha ideia aí pra vocês, tá? Essa daqui é a casa, certo? Aonde que vai ser o nosso escritório. Aqui é uma passarela com dormentes, tá? A gente vai fatiar esses dormentes. Eu gosto bastante dessa pegada de dormente. Legal. Aqui são pergoladinhos de cruzeta, tá? E como a gente já tá com as palmeiras na mão, digamos assim, aí eu fiz uma distribuição com essas palmeiras e com espécies, tá? As palmeiras maiores são as carpentárias, que elas têm tronco fino, a copa grande e tal. Então, eu centralizei elas perto da casa. As palmeiras menores, eu coloquei elas nas laterais. Dá uma perspectiva. Exato. Vocês sabem que no paisagismo eu prefiro uma pegada mais de folha com cor do que flores. Sim. Então, eu pensei num paisagismo voltado a isso daí, que é a... Mais folhagem. Mais folhagem, vomimetria e tal, que é o que eu preciso de vocês, tá? Uma das nossas tarefas, tá? Que eu deixei pras meninas isso daí, tá? É montar esse volume de plantas, uma combinação bem harmônica. Mostra pra gente. Pode deixar. É, rodearia as madeiras aqui. Você já tem já cruzetas, dormentes? Na verdade não, cara. Isso é uma coisa que tá faltando. Pô, já estou com si pro amanhã já, essas madeiras já pateadas do jeito que você precisa, cara. Que chove. Que chove. Que chove. Que eficiência. Então, bora levantar esse 3D aqui. Você tem as medidas já? Tem, vamos pôr nesse momento. Pra vocês já. Maravilha. Fala pessoal, sou o professor Ronaldo Luíde. Sou especialista em 3D pra paisagismo e fui convidado aí pelo Rogério pra gente fazer o 3D desse lago que a gente vai montar daqui a pouco. Então, tô nervosão, pouco tempo, mas muito legal, vamos pra cima. Olá pessoal, meu nome é Márcia Janeiro, sou paisagista da Serra da Cantareira e estamos aí nesse projeto com o Rogério. Vamos fazer esse lago, o paisagismo junto com as meninas, a Hannah e a Ludmilla. Oi, eu sou a Ludmilla, sou engenheira agrônoma, moro em São Paulo e tive a honra de ser convidada pra participar desse projeto com o Rogério da Nova Jardim de Lagos aqui em Olambra e vamos lá fazer esse lago que vai ficar maravilhoso. Olá, sou Rodrigo Delgado, biólogo paisagista, gestor ambiental da empresa Delgado Leal Paisagismo. Estou lá na cidade de Tambaú, São Paulo, uma cidade de turismo religioso e fui convidado aqui pelo Rogério, né, pra participar aqui dessa elaboração, essa construção desse lago, né, tô muito animado, né, e bora lá. Eu sou o Fernando Mendonça, paisagista da Verde Soluções Sustentáveis de Campinas, trabalho com lagos, piscinas e jardins verticais. Tô muito feliz com o convite do Rogério Bernard de fazer parte desse projeto e vou dar uma força na parte estrutural, paisagismo e na tecnologia. Oi, pessoal, eu sou o Han Na, arquiteto e paisagista da Flora Eto e Paisagismo de Manaus, Amazonas, e fui convidada pelo Rogério pra participar da construção dos jardins e lagos aqui em Olambra. Tô muito animada, vamos lá! Muito bem-vindos, tá? Obrigado. Então é isso aqui, tá? Como vocês sabem, eu sou muito ansioso, eu já dei um andamento no buraco, na parte base aí nossa, uma base maior seriam as palmeiras. Como eu já falei pra vocês, o Cícero já tá chegando com elas aí e a gente já fez os buracos. Então, como a gente havia combinado, eu tenho algumas tarefas pra vocês, tá? Eu preciso que agora, literalmente, a gente ponha a mão na massa, a mão na terra. Bora lá? Vamos lá! Olha só com quem eu estou aqui, com o Cícero das Palmeiras Barreiro, que trouxe palmeiras incríveis pra gente aqui. Fala aí, meu brother! Tudo bem? Vamos lá. Prazer estar aqui, cara. Muito obrigado, primeiro, pela disposição. Eu te pedi as palmeiras ontem. Você falou que hoje de manhã já tava aqui. Isso, é isso. Todo mundo nem acreditou. Cara, como que a galera faz pra encontrar essas palmeiras incríveis aí? Fácil, fácil. Palmeiras Barreiro tá no Instagram, também no www.palmeirosbarreiro.com.br. E nós estamos em Santa Bárbara do Oeste, 53 variedades de palmeiras e entregamos pra gente aqui. Massa! Você quer falar pra mim quais são as cinco, eu sei que são muitas, né? Sei. As cinco principais palmeiras que você produz lá? Uma delas que a gente tem lá é a Fênix Canaliense. E vai ter uma aqui? Vai ter uma aqui! Yes! Com híbrida com palmeireiro, não pega tanto besouro, que morre, o Brasil inteirão tá morrendo. Aqui a nossa não. Certo. As carpentares que nós estamos trazendo pra vocês, a Latânia Commercone, que é a Latânia Vermelha, que vocês também vão ter duas. Legal! E uma das palmeiras de coleção, que é a Livistona De Sipis. A gente também vai ter uma dessa? É, tem quatro. Cara, que da hora! Todo palmeirão top! Eu tô emocionado até, que da hora! Eu também, eu também. Tá? Galera, se liga aí, a gente vai estar postando pra vocês todas essas palmeiras no lugar, tá joia? E segue aí, palmeirasbarreiro, tá bom? No Instagram. Valeu! Beleza! 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 Essas daqui são as pedras ecológicas. Western Pools, eles também estão apoiando esse nosso projeto, tá? O que eu gosto bastante desse material é que além dele ser sustentável, tá joia? Ele é oco. Isso possibilita a gente guardar equipamentos ali dentro e o bacana dessas pedras é a facilidade que a gente tem de instalação, de locomoção disso daí, porque ela é muito leve. E uma possibilidade bem bacana também é a gente colocar som no nosso projeto. E aí? Valeu, Western Pools! Ó, gente, o Luigi já mandou aqui atualizado, né, a parte de arbustos, que a gente tem que pegar. Aumentou muito a quantidade de plantas que a gente vai precisar depois dessa atualização? Não tanto, não tanto. Aí tem que lembrar que o Rogério gosta mais de folhagem com cola, né? Sim. Pra compor com essas... Bem lembrado, né? Esses detalhes. Tem flores, né? Só pra olhar aqui. Será que aqui também é? Não. Será que é a... Essa aqui que é a de anela roxa. Vamos levar os cinco? Poxa! E ele queria mais cinco bromelhas grandes. Definitivamente. Eu acho que o Rogério vai querer tanto... Eu acho que essa que a gente vai comprar aqui dá pra botar na frente, mas a de trás ele vai querer alguma coisa num Porsche assim. Mais alto? É, ele gosta de volume. A Erezina, ela sobe. 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 Tudo que há de melhor, de mais top, tá? De tecnologia de filtragem, está aqui pro nosso lado, tá? Eles mandaram seis filtros de 6 mil litros com UV, mandaram um ozônico, inclusive é lançamento, tá? De 7G, é pra 70 mil litros d'água, tá joia? Mandaram iluminação, mandaram todo o quadro de controle elétrico, tá? Mandaram todas as bombas, então, o que a Fubus merece, né? Valeu! Como aqui vai ser a nossa empresa e as pessoas que desejam comprar lagos e também os nossos alunos, eu resolvi montar um quadro elétrico aqui com essas tecnologias, porque a gente vai nomear todas elas, ó. Então, as bombas vão estar nomeadas, os filtros vão estar nomeados, o ozônio, e aí a gente vai poder ter um controle disso daqui. Eu preciso desligar esse equipamento, eu desligo. Eu preciso desligar esse equipamento, eu desligo. Bem prático, didático, e as pessoas vão entender como funciona o lado inteiro. Bacana, né? Bacana, ó. Bom pra fazer manutenção, né? Muito fácil pra fazer manutenção. Ali a gente vem com a travessa e com esses aqui apoiando por cima. Por cima. E lá o próximo nível que vai sair, ele sai do meio da travessa e a gente parafuso por aqui. Mas isso vocês vão conseguir fazer porque sempre na travessa a gente previu duas, uma do lado da outra, correto? Então a gente pode fazer isso daqui. É. Sim, entendeu? Quer dizer, a única diferença é que na hora de pôr essa madeira aqui, aí vocês vão colocar ela aqui e não embaixo. E a gente tá mudando, a gente não tá mais fazendo isso aqui. A gente tá fazendo uma travessa aqui e daí as cruzetas daqui, elas vão fazer assim, ó. Elas vão descansar em cima dessa travessa que ela passou por baixo. O que hoje rendeu pra caramba, hein, cara? Acho que todo mundo merece uma salva de palma aí, né? Valeu, galera. Ó, é por isso que eu chamei vocês aqui. Eu tinha certeza que profissional de SketchUp ia pegar a cruzeta, tá? Eu tenho certeza que as meninas se divertiram muito, iam lá pra planta, vieram com planta até em cima. E eu tinha certeza que vocês dois são irmãos gêmeos, cara. Tinha certeza que vocês dois iam se dar bem aí nas tarefas. Gustav, obrigado por você ter vindo participar com a gente aqui, tá? São os meus alunos, queridos alunos, seus também, né? Também. E eles têm algumas dúvidas aqui que eles começaram a perguntar hoje durante o dia e eu não consegui responder. Vocês já estão fazendo o lar? Já tá caro o buraco aberto, plantamos as palmeiras e amanhã que vamos começar a fazer o plantio das plantas em volta. Então, que é justamente as dúvidas que essa galera tá tendo e eu não tô conseguindo dar conta de responder. Então, vamos lá. Eu já tenho uma dúvida. É, pois não. É porque eu sou acostumada a trabalhar com solo amazônico e eu queria saber quais são os cuidados que nós temos que ter no preparo e na correção do solo daqui. Ok. É, tá se falando num ecossistema praticamente, em volta de um laguinho, tá? Então, são plantas geralmente de folhagem que precisam de bastante matéria orgânica, solo vegetal e um pH levemente ácido. Seria mais ou menos por ali. E, na hora que você vai plantar filodendos maiores, aí você faz um berço, né? De 30 por 30 por 30, ou 40 por 40 por 40 e coloca esse mesmo material ali dentro. E misturado, inclusive, com um pouquinho de areia porque a raiz também respira. Obrigada. E, assim, a gente vai plantar também, fazer as forrações embaixo das palmeiras. E a gente tem dúvida quanto ao espaçamento, porque a gente comprou as mudas em plug. Tá, em plug quer dizer aquelas bandejas que tem 64 plug e tal, então, né? Isso. Dois tipos de plantas, são os reptantes, tá? Você pode até plantar de 30 por 30, porque elas vão se encontrar depois de dois, três meses. As plantas mais estáveis, aí você pode plantar ali de 25 por 25, já pra ter uma massa uniforme já logo de cara. Legal. Gustavo, e pra essas plantas terem um crescimento assim bem uniforme, crescerem saudáveis, quais são os devidos cuidados que devemos ter? Boa pergunta. A gente tem dois tipos de clientes, na verdade, ou dois tipos de técnicas, melhor falando. O um pra dez, ou seja, você gasta um real na comida da planta e dez reais numa planta enorme. Eu prefiro, vamos dizer, a técnica dez pra um, a hora que você gasta dez reais na comida e um real na planta, tá? Então, e o bonito é você ver a planta crescer. Claro. É por aí. Ah, Gustavo, você falou das plantas reptantes. A gente escolheu algumas pra usar, trapoiraba roxa, o lambari, e essas plantas vão meio que invadindo pra fora da forração, do limite da forração. Como é que a gente faz pra, tem alguma forma de conter elas, pra elas não saírem invadindo tudo? É, quando se trata de paisagismo de lagos ornamentais, é muito importante entender o seguinte, que a planta vem antes da pedra, quer dizer, você tem o gramado, por exemplo, ou o deck, vamos dizer, a planta vem antes da pedra, no meio das pedras e entre as pedras e os lagos. Ou seja, pra que a pedra componha, mas não faça aquela bordadura, vamos dizer, sei lá, meio forçada, né, que a planta ela tem que compor. Se ela crescer pra fora da pedra, vamos dizer, não tem importância nenhuma, mas é a hora que ela começa a entrar no lago e tem toda uma estética, né, então você tem a trapoeiraba roxa aqui, uma folhagem mais clara ali, então você vai conter, você não precisa podar por cima, que nem uma grama, é só podar os cabelinhos ali do lado, entendeu? Legal. Show de bola, né? Como diria eu mesmo, durante toda essa websérie, é por isso que você veio aqui. Uma salva de palmas pro nosso mestre. Dois minutos, mas eu tô vendo. Um minuto. Falou, pai. Obrigado. Alô, Tom? Cara, a galera tá com fome aqui, precisando daquele hambúrguer sensacional seu. Você consegue trazer aqui pra gente? É? 20 minutinhos? Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.